Aos 75 anos de idade, Raimundo Silva, aposentado, achou outra alternativa para não ficar parado e ganhar um dinheirinho extra. Ele confecciona redes em sua casa. Todo o material para a fabricação ele compra em outra cidade. E muitas das vezes, o seu Raimundo passa o dia inteiro dedicado a confeccionar redes. Para fazer esta rede bem aqui, você está vendo, por um momento que eu passo para tirar só um tempo deste aqui, aí você pode ir a fazer o carro, porque aqui é dois dias para eu terminar, para eu fazer esta rede, ser ela todinha. Deixar toda prontinha? Prontinha, dois dias, porque ainda quando eu terminar aqui, eu ainda tenho um remate bem acular para fazer, não sabe, aquelas pontas de linha, aí quando acabar vamos puxar uns punhos, tudo isso é uma obra dela, porque é para poder levar ela para fora. Tudo isso são detalhes para poder a rede sair perfeita? É tudo isso aí. Raimundo Silva fabrica redes há um bom tempo. Todas essas redes ele vende aqui, na Praça Antônio Dino, próximo já à Feira Livre. Cada rede aqui varia de preço. Varia de preço. Então a gente fala que tem rede de R$ 200, não sabe, então tem essa aqui eu faço R$ 150, não sabe, e já tem essa daqui de R$ 80, essa varia, não sabe. Eu tenho outras pequenas que eu faço aqui de R$ 35, que elas servem para cabine de caminhão, os caçadores compram para levar para os matos para esperar, as vovôs cumprem para os netos se balançar, mas é assim, varia vários tipos, não sabe. Raimundo fala que todo o esforço é importante para o homem, e realizar todos os dias esta arte é uma verdadeira terapia. É uma fisioterapia, eu uso isso, mas é por causa disso. Eu penso, serve para a minha saúde, não sabe, eu sou homem, aquela luta nos braços, não sabe. O cliente olha, olha e termina comprando. Afinal, o material é de primeira qualidade e encanta a todos. Eu achei maravilhosa, é um encanto de rede mesmo, porque aí é um, como é que diz, é um dom de Deus, né, que nem todo mundo tem esse dom para fazer, porque se fosse para ter todo mundo, eu mesmo teria esse dom, e eu ia ganhar dinheiro também, né. Eu achei muito maravilhoso, e bonita demais a rede. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.